MÚSICA Vem jogar e vencer Ano em mim gostoso Curtiu o baile no rumo Ela sabe que eu sou do bago de todo Vem jogar e vencer Nem mim gostoso Vai no setzen Ngmento Comigo, falou, segue, suave, tá vindo, eu vou te incomodar, o T18 é muito novo, eu falei, tô, pode pá, o tom vai gerar devagarzinho, é melhor mais se trombar, não peipar, desce escura aí, eu vou tá solto sim, vidro, massagem, nós tá queim, bambar, e as chiquinha dançando, jogando punta pra vim, bisquinha de burro no corpo, o coração tá igual gerente, e o peito com os pinotinhos, lá no posto do DJ, o tom faz assim, vai, joga, gerar é que eu sou do baile, ela sabe que eu sou do bagulho todo, se interessa quando rava sar do moço, vem jogar i e me sacana em mim, gostoso, gostoso, tá curte o baile, ela sabe Que eu sou do barulho doido Se interessa quando não vai ser do moço Tem jovem, vai estar animinho gostoso Gostoso